Fala players! Trazendo novamente Gravity Rider. Já deixa um like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e vamos jogar. O que que eu acabei de fazer aqui? Não sei, mas dá para aprimorar aqui a roda também. A gente volta e vamos para essa próxima corrida aí. Potência recomendada 35. Eu não vi quanto que tá da minha moto. Eu comecei dando a ré, mano. Eu sou o melhor piloto dessa galáxia que esses cara tá aí. Espinho. Por isso que é importante dar upgrade na moto, porque senão... Nossa! Importante frear também, pelo jeito. Calma. Aí. Ah, velho! Que mentira, mano! Tá, vamos devagarzinho, que não é uma lesma. Aí. Uou! Qual é Sonic? Ah, perdi para esse cara. Perdi para um cara que se é uma pá de merda. O cara tá pensando que é jogo do Star Wars esse aqui. Baú campeão. Você acabou de desbloquear eventos por tempo limitado. Acho que um deles acabou de começar. Confira. Novo evento. Batalha clássica. Ah, vocês liberam evento, só que eu não tenho a moto para poder jogar no evento? O que que adianta? Dá para jogar online aqui? Vamos ver. Estamos jogando uma online agora contra outros três jogadores. Sei lá de onde que eles são, velho. Essas bandeiras estranhas. Vai, moto! O cara tava achando que é jogo de cama e tava deitado ali. Tá, bora. Bora passar esse cara aí. Esse maluco aí de Narnia. Ó, tem um serrote voando ali, velho. Que que é aquilo ali? Caramba, esse cara aqui tá tenso, hein, velho. Essa moto aí ele corre mais que a minha. Só que os dentes ali comeram ele. Tá, vamos tentar manter agora que a gente chega em primeiro. Subiu. O cara deitou a moto dele lá atrás, velho. Foi muito engraçado. Parece que a gente já passou por aqui, inclusive eu tô dando uma volta num cara ali parece quase. Ou não. Não sei. Ganhamos essa. Ó, tá uma hora, dá para jogar online. Consegui um baú. Nível de experiência. Eu sou um bronze, dá para chegar até o... Diamante. Tá, vamos abrir esse baú aqui. Não, obrigado. Vou colocar para abrir esse baú aqui de 24 horas, vai. E vamos jogar mais um aí. Vamos ganhar desses bronze. Eu sou bronze também, mas vamos ganhar dos outros. Procurando outros jogadores. Um é de Portugal, os outros dois é... De algum lugar. A moto do cara não tem roda, vale isso? Isso aí não é moto não, filho. Tem dois caras aí sem roda, não vale isso não. Não tem juízo esse jogo. Olha, eu acho que essa aqui não vai rolar de eu chegar em primeiro não. Me falaram. Vai uma toquinha. Não, puxa para trás aí, vai. Caramba, o cara empinando, mano. Será que dá para dar um mortal? Eu não vou arriscar, mas será que dá? Talvez se a moto fosse um pouco mais potente. Porra, vou chegar em terceiro nessa aqui. Triste. Fui cair de cabeça lá naquela parte. Ganhei do português, pelo menos. Pô, ganhei um ponto só. Eu só ganhei um ponto. Olha, ganhei um novo veículo, um quadriciclo. Eu ainda estou no bronze, tem que garimpar muito aqui para sair desse elo. De bons jogadores. Vamos lá, vamos tentar de novo. Eu sou muito ruim de bandeira. Muito ruim. Ah, mano, que é isso? Essa moto que está com defeito. Que é isso? O programa do Faustão? Olha isso, olha isso. Ah, mano. Jogo mentiroso. Vai, motinha. Faz milagre aí, ajuda. Calma. Não, velho. Vai, moto. Sobe. Nossa, eu estou em último, mano. Vai ser ruim. Eu sou um bronze nesse jogo aqui. Nesse aqui eu sou. Vai, moto. Toca. Vou passar um cara ali se ele continuar trollando. Espera aí, o aí, filhão. Subiu. Vamos tentar manter esse terceiro lugar aí. Pelo menos um ponto a gente ganha. Deu. Ah, eu tenho que me redimir. Eu tenho que ganhar uma. Eu ganhei uma, na verdade. Eu vou tentar chegar pelo menos em segunda aí na próxima. Mas saímos do bronze cinco. Agora é bronze quatro. Vamos lá. Essas bandeiras não existem, não. Tem uma ali que é da... Acho que é da Holanda. Ah, qual que eu sou? Tá. Eu sou o que não tem bandeira, né? Ah, velho. Essas pistas aí não ajudam. Tá, pelo menos eu não caí, ainda tô vendo os caras. Ah, uma toquinha. Eu ainda tô em terceirão. E o quarto lugar tá chegando aqui. O cara... Tá reconquistando. Tô em segundo. O cara não conseguiu subir ali. O problema é que minha moto vai ter que ser sempre melhor. Pra conseguir... Não só alcançar os caras, mas também aguentar a pista. Legal. Então é isso, players. Esse foi Gravity Rider. Mais um episódio aí, né? Então é isso. Valeu, falou e até mais.